Cristal Escador, olha, direto da fábrica você vai encontrar tudo, que você imaginar, em peças artesanais, em vidro, né? Em vidro. Em vidro você tem de tudo, colorido, você tem muita coisa legal, peças assinadas, né, exclusivamente. Peças assinadas. E o mais legal é o seguinte, você não acredita o preço, gente, você fala assim, olha, uma peça como essa, alguém chegar pra você e falar assim, ó, esse vaso aqui que eu tenho pra você, esse vaso é da Alemanha, é importado, maravilhoso, custa 200 reais. Vale, vale, porque é maravilhoso, só que não, a fábrica é no Brasil e esse vaso aqui custa quanto? 18,60. 18,60, ó, todas as cores você pode encontrar e é mesmo, se de repente uma pessoa coloca aí uma etiqueta, acredita, é muito bonito mesmo. Agora, tem várias peças aqui que você pode encontrar, presentear a mamãe, porque agora também dia das mães é um presente tanto, ó, baleiro, olha cada baleiro bonito, tem várias cores de baleiro. Quanto cada baleiro? Esse é 13,40 cada um. 13,40 cada um. Então você vem com calma, aproveita, tem um super preço, ó, acima de 90 reais? Três vezes. Três vezes, você divide tranquilo, aproveita, quer uma outra dica, ó, um prato pra aperitivo. Esse prato eu achei muito legal, ó, já tem um relevo aqui, já divide todos os aperitivos, um prato como esse? 13,10, cara. 13,10 cada prato. Tem mais, ó, essas garrafas aqui, olha cada garrafa bonita, várias cores, tem a maior, a menor, só que é o mesmo preço, né? É o mesmo preço. Cada uma custa quanto? 29,50. 29,50. Bom, você pode colocar um licor, você pode colocar um perfume, enfim, fica maravilhoso. Peças exclusivas, olha só, desse lado, são peças assinadas, né? Isso, Mário Seguso, né? Olha cada peça maravilhosa, vale a pena conhecer, tirar dúvida, que você fala assim, eu adorei aquela peça, mas tem que correr porque é a única, exclusiva. Olha só um exemplo que eu quero te mostrar, maravilhoso, né? Esse vaso quanto está fazendo? 13,70. 132,70. Tem outras peças também, aproveita a promoção, vale a pena, divide para você, Cristal Escadoro. Até sexta-feira a promoção funciona de segunda a sexta das 9h até às 19h30, sábado até às 18h. Fica na rua Melo Alves 400, qual que é o telefone? 8-5-3-9-1-3-8. Aproveita, direto da fábrica com um super preço para você, venha conhecer. Fica na rua Melo Alves 400, qual que é o telefone?